Olá galera, eu sou o Geek Tassian, essa é a Zona P Review, review, análise, né? De toda a chegada do Asta em Corazão Em E... A pronúncia é essa? O poder surreal da magia da rainha E o acerto que tivemos sobre a identidade do espírito da água Assim como sua chegada Nem considero assim o acerto do canal Pois a teoria já estava orquestrada há muito, muito tempo na internet Porém, praticamente confirmou nesse capítulo Que ela está completamente certa E é certeza o espírito da terra ter X identidade Que eu já falei aqui no canal Isso eu vou repassar, revisar e fortificar nesse mesmo vídeo Além de falarmos sobre a mecânica mágica do país de Corazão E como é trabalhado a mana E tentar adivinhar o plot por trás da rainha desse país E por que a identidade dela está sendo ocultada por bastante tempo Assim como o plot da história Que eu acho que muitos outros canais aí estão se equivocando Em um certo dado Pois é, galera Aqui é Black Clover Muito conteúdo Muito obrigado pelas visualizações no último vídeo E vamos trazendo cada vez mais material legal aqui Mas para você vê-los direitinho e ser notificado Se inscreve, deixa o seu like E sempre deixa um comentário para o YouTube Lhe notificar quando eu lançar algo bombástico Partiu, galera Review Bom, galera Nesse capítulo Já pulando para a parte dos espíritos Nos é mostrar que o espírito da água da rainha é a Undine E é exatamente o Undine Que foi categorizada na lista dos possíveis espíritos que eu falei Na verdade eu lancei um vídeo teoria Explicando sobre a identidade dos quatro espíritos E antes mesmo desse capítulo ele foi fortificado por um inscrito aqui Na qual mandou o link Que me mostrou a referência A história mais solidificada por trás Desses quatro grandes espíritos E através da leitura que eu fiz Dá para confirmar que essa teoria Que essa ilustração das quatro identidades espirituais Dos quatro elementos Ela já existe, já é bastante sólida E o autor, o Tabata, está seguindo a risca Pois toda essa visão é de um homem chamado Paracels Que estudava muito na Europa a espiritualidade O miticismo E ele categorizou as quatro formas elementares Fogo, água, terra e ar Como possuidores de representantes espirituais Que só podem ser vistos se eles quiserem ser vistos Nisso ele criou e categorizou a forma de Silphum Que é um espírito do vento Silphum representa a espiritualidade do espírito ser do vento E parece uma fada mas não é Ele é um Silphum Assim como a salamandra do fogo Assim como uma Udine Que seria como ele criou para o do vento o Silphum Ele criou para dar água um ser chamado Udine Que seria uma ninfa e totalmente espiritual Que representava a água A espiritualidade da água E se concretizou nesse mangá É os mesmos termos que o cara usou É os mesmos termos do trabalho do cara Ele estudava muito a alquimia E criou toda essa visão Num livro aí E está sendo seguido pelo Tabata Assim como é seguido em muitos jogos Com base nele A gente viu que Silphum vento É salamandra Fogo Udine Água Confirmado nesse capítulo E de acordo com o livro dele De acordo com o estudo De acordo com as lendas O quarto é um gnomo Então se ele seguiu três a risca O autor do Blood Black Cover Vai transformar o espírito de terra Num gnomo Então ele já é um gnomo Nem se surpreenda Porque já está certo isso aqui O que não está 100% confirmado É a minha teoria Que está quase se concretizando Que é que esses quatro espíritos São ligados às quatro nações Então o gnomo de pedra Deve aparecer em Spader Um país de neve Que alguém vai usar Um poder de terra Sei lá Para dar uma mesclada No visual No visual da paisagem Ao chegar no país de Corazón Eles se deparam com o Gaja Gaja é muito Muito massa o design dele Eu já vinha me perguntando Que imagem é desse cara Nossa Como é esse cara E o Gaja recebe eles muito bem Nos é revelado Que todas as escadas de água Toda aquela água E a névoa Que protege o país É resultado da Manazone Da rainha Ela tem uma Manazone A nível nacional Quanto Manazone é isso Aquele país Prospera dentro da floresta E é protegido Por causa de um pacto Feito há 1200 anos Com o espírito da água Undine A rainha fez esse pacto Com o espírito da água E aqui está Uma das informações Mais importantes De Black Clover Que eu não vi Ninguém destacando Tanto ela O que é Essa notícia importante É o tempo Galera O tempo O período mais antigo De lendas em Black Clover Apresentado até então Na obra Era 500 anos atrás Com o massacre dos elfos Os elfos tinham Uma sede massacrada 500 anos atrás E o primeiro Mago Imperador Surgiu nesse período De 500 anos atrás Depois veio 28 E os Mago Imperador Mas era 500 anos atrás Quão antiga é as histórias Do Black Clover Aqui no reino Corazon Acontece um pacto Acontece uma interação Com o espírito da água Desde 1200 anos atrás O país de Corazon Foi fundado há 1200 anos atrás Isso é mais que o dobro Do tempo Em que o primeiro Mago Imperador Se formou em Clover Dando a sensação Que o país de Corazon É bem mais antigo Que Clover Podendo colocar em cheque De Clover Ser um país juvenil E comparado às outras nações Não só isso Como uma escala de tempo De 1200 anos atrás Se em 500 anos atrás Já tínhamos muitos elfos Tribos de elfos Então numa lacuna De 1200 anos atrás Em Corazon Várias raças Vários núcleos de raças Devem ter existido Por esses territórios E podem estar sendo Preservados até hoje Ou seja Prepara o coração Para trabalharmos Raças Miticismos E magias Antigas Não só isso Como agora Vemos os espíritos Sendo trabalhados De outra forma O Silph A Silph É um familiar Do Yuno Acompanha o Yuno No seu crescimento Mas no país de Corazon Houve um pacto Houve um acordo Com a espírito da água Para que ela Protegesse Todo esse lugar Mas como é Ela fica obedecendo A próxima rainha E a próxima rainha Ou a rainha Nunca envelheceu Ou a rainha Está até hoje Com o mesmo espírito da água Preservado à juventude Vou falar nisso No final do vídeo Mimosa diz Que é tempos de paz E tal E o gajo Já estava sabendo Até quando Já saia aquela aguinha Captura o Asta É o famoso Gatilho dinâmico De Black Clover Porque não tem muito Diálogo Para o desenvolvimento E tal Já é indo Para a porradaria Isso pode ser positivo Ou negativo Dependendo da perspectiva Mas já tivemos Quatro capítulos Há cinco capítulos De conversação Então o autor Estava pronto Para começar Um quebra-pau Do nada Ou repentino Porém Eu vou dizer Que esse quebra-pau Ele é secundário Ele não é importante Essa luta Que está acontecendo Agora E vocês vão saber Por que Sequestram o Asta Começam a porrada De final Mimosa E Noelle Contra o Gaja Que eles tentam Salvar o Asta Com magia de reforço Com magia dimensional Mas o Gaja Consegue flutuar Sem usar magia Começa a conjurar Runas estranhas Saindo de seu grimório E acima de tudo Começa a medir O ranking mágico Dos que estão lutando Com ele Isso é importante Para a mecânica De Corazon O Asta Chega no território Da rainha Onde confronta Vários cavaleiros de água E fica batalhando Com esses cavaleiros de água Pois a rainha Quer o demônio dele O poder demoníaco Do Asta O Gaja Começa a rotular O Finral Como nível 3 Se eu não me engano É A Mimosa Como nível 3 E a Noelle Como nível 1 Em magia Eu já sabia A Noelle é incrível Ela já tira o Valkyrie Dress E está pronta Para o combate Com o Gaja E o Gaja manifesta Seu poder mágico Colocando as runas Em sua mão E mandando um Caminari Marro Tem Júria Dá uma trovãozada Pura É Ele enfatiza bastante Que aquilo ali Não é um trovão comum Embora a Noelle Já categoriza ele Como um mago Do usuário de relâmpago A Noelle se esquiva Porém Existe uma ordem Naquele relâmpago Que é perseguir O alvo Não é um relâmpago comum Porém A magia do Finalto Começa a ser muito útil O final maior suporte Dessa obra Teleporta o trovão Para longe A luta segue E o Gaja diz Que todos aqueles ali Não são pares Para a grande mana Que encontra-se Em abundância Na natureza As runas dessa vez Vão para o céu E uma nuvem de tempestade É formada Carregando uma carga Daqui já fica Meio nítido A mecânica de Corazon Asta lutando Arranha Ou melhor O espírito da Agondini Que entra em diálogo com Asta Já decodifica Que o poder do demônio dele É anti-magia Anular a magia Ele enfrenta vários guerreiros de água Ele é inundado Muito lindo Ele seria inundado Pelo vestido da Agondini Que alastra uma grande quantidade de água Lota o salão E a Agondini tem um certo pesar Tanto ela quanto o Gaja Sobre as falas E sobre a necessidade Daquela luta Para a proteção do país E eu vou falar isso Já já Nisso ela explica O Asta O ranking mágico Do país de Corazon Que não é trabalhado Pelo país de Clover Asta seria nível 9 Os rankings vão de 9, 8, 7 Até o ranking 0 O ranking 9 é o inferior O pior Quanto menor o número do ranking mágico Mais poderoso é E o Gaja Tem o ranking 0 Uma magia de ranking 0 Ele já vai invocar Mais uma vez Uma técnica Com uma sonoridade Bem tribal Bem referência A divino Chin Rai Marrou Ilha Astralza E cai um grande trovão do céu Que oblitera o campo de batalha Mas como eu falei Final teleporta Todo mundo Sussa Para outra direção Não só isso Como cria um super combo Que é Mimosa usando o mapeamento Do cenário O final Olha o espaço Todo do campo de batalha Que eles estão ou não Presentes Através do mapa de Mimosa E conjura sua magia espacial Sem nem estar no cenário Com isso Eles conseguem enviar Magias de ataque Diretamente para o Gaja Sem precisar ir pisar lá E o Gaja Acaba levando um Cario Mizusosei Marrou Cario Cario O rugido dragão do mar Da Noelle Que é uma técnica Bastante forte Convenhamos E Observação Todas Ainda não pegamos a referência Mas vamos trazer para cá Na verdade Vários scans Não pegaram as referências As técnicas do Gaja Elas são tributos Provavelmente ao divino Ao tribal Semelhante a Enel Do One Piece Todos os nomes Devem ser referentes A deuses ou divindades Eu acho que o último Que ele usou Ilial Austraza O Ilial me lembrou muito A entidade de Magui Ila Que quando chega O mundo se acaba Até a ilustração É um pouco parecida Que ela cai E acaba o cenário Pareceu um pouco Com o Estrovão Então pode ser um tributo A uma divindade Árabe Essa magia A primeira tem Júria Eu não peguei ainda A referência E essa segunda Está sob suspeita Traremos em vídeo Aqui Todas as referências Da magia do Gaja É só um tempinho Assim como eles são salvos Pelo final O Aster é salvo Pela A Nero Que se transforma De passarinho E libera ele De uma prisão aquática Que estava matando Sem ar Nesse momento O Aster tem a ideia De driblar o espírito Undine E abrir A cortina de água Que abriga a rainha Termina quando ele diz Com licença Estou passando E fica cara a cara Com a rainha Já chegou a hora Provavelmente no capítulo De amanhã Mostrar Quem é a rainha E por que Se esconde o rosto dela O por que galera Eu tenho três hipóteses A hipótese número um É que a rainha Estaria morta Como ela fez um pacto Com o espírito Ela está lá De corpo presente A galera Sem ter audiência dela Etc E o espírito Se passando Por intermediador O espírito jurou Proteger o país E a rainha Uma vez morta A Undine Assume Todo o compromisso Ao longo dos milênios Das várias setenas de anos De proteger O país Enquanto Preserva o corpo Da sua Dona Que a gente chama Da sua portadora Mas eu não aposto Tanto nessa A segunda Que muita gente Está teorizando É da rainha Ter o mesmo rosto De Noelle Eu não acredito Que a rainha É a mãe de Noelle Não Não acredito Que a rainha É a mãe de Noelle A Alcia Tem que ter morrido Mesmo Para ter um impacto Na obra Eu acredito Que a rainha Possa ter um rosto Parecido com Noelle Para dar um choque Para dar algo Para ter referências Mas a verdadeira Das três Que eu quero apostar É essa terceira Que é A rainha está viva A rainha está lá Mas está amaldiçoada Como assim galera? Bom Eu vejo muito YouTube Aí Já falando Que tem um demônio Em coração Que identificaram Demônio em coração Isso não é meio que verdade Galera O pai do Gordon De acordo com a tradução Ele identificou Maldição de demônio Ou seja Do mesmo jeito Que o Henry Tem uma maldição Que a família Silva Está sobre uma maldição Ele identificou Um amaldiçoado Nesse contexto Maldição de demônio Implica que um demônio Amaldiçoa alguém E alguém sofre Essa penitência Dentro do reino de coração Temos duas interpretações Que é Maldição de demônio Porque Alguém foi amaldiçoado Por um demônio em coração Ou Maldição de demônio Porque ele sim Deficou um demônio lá Que usa magia de maldição Então O que saiu naquela chama É um demônio Com poderes de maldição Mas Eu acho que Pela logística O primeiro rótulo É o que é o certo Alguém está amaldiçoado Sobre uma maldição Nível demônio Feita por um demônio Lá em coração E o Asta precisa Dessas informações Ele não ia sair de um país Para matar um demônio Eu acho que ele quer As informações Sobre essa maldição Sobre esse demônio Que fez isso E quem seria o amaldiçoado De coração Provavelmente a rainha E eles estão atrás De outros poderes demoníacos Para quebrar essa maldição Talvez ela esteja Em estado vegetativo Talvez Não sei Mas talvez ela esteja Em uma situação Não proveitosa E como eu disse Essa luta não é importante Porque essa luta Vai servir para marcar A aliança de coração Que eu previ Bem antes do arco começar Esse país não será Um inimigo de Clover Pelo contrário Provavelmente será um aliado Esse pessoal Que está lutando com o Gaja Vai acabar se aliando a Gaja Algum conto Sobre o país Vai ser um prostrado Um verdadeiro inimigo Vai ser revelado E nisso Eles vão comprar Uma quest Para esse país Quem sabe Até uma quest Insana De quebrar a maldição Da rainha E todo mundo Ficar parceiro Já pensou? Vai ter aliança sim E as condições da rainha Podem ser sim A chave para isso Galera Esse foi o review Barra teoria Barra tudo o que eu quero falar Sobre Black Clover Fiquem ligados aqui no canal Porque ainda vem muita coisa aí Um abraço galera E valeu!